O que você passou e ouvi mais nada, baby? O que eu tenho pra te falar é que você rouba ou me avisa, mas sua avisa com seu jeito de andar Eu não sou de fazer isso, não, agora me vejo nessa situação Sei que não quer compromisso, não, pra mim isso também tá fora de questão Vem comigo, lady Eu só quero que você se sinta bem Baby, fica crazy Hoje você é minha de mais ninguém, mais ninguém, não, não Fala comigo, bebê Que eu tenho muito pra te oferecer Tem muito amor guardando pra você Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê Que eu tenho muito pra te oferecer Diga que eu arrumo algo pra gente fazer Traz uma câmera e assim nós podemos filmar Os momentos eu dentro é fermento que vem de você Mais uma maneira de poder me sempre lembrar Esse acontecimento é o semento, ele é o bolo, esperando o glacê Sabe que eu tenho horário, sem demorar eu parto No teletransportando pro seu quarto Água em vez de diários e agenda da doze algemas Pontas e guindas, pronta por cima, essa bunda alucina Ó, ela no meu sonho e eu no dela Nessa sua pele preta, Nutella No pelo e pelo amor de Deus Já era, então fé que o outro velho que venera Cremida, madruga, limãozada pela manhã Cremida nas juntas, bombadas, pica e viaxinã As marcas de guerra ficam espalhadas pelo corpo O barco libera, perícia enquenta em outro porto E você toma uma olhada, meu corpo parece uma canoa Você nua, liua